Este prédio de quatro pavimentos tem 730 metros quadrados de área construída, mas a conta de energia do mês passado ficou em menos de R$ 180. Para fazer essa economia, o edifício aproveita ao máximo a luz do dia e ainda conta com uma central de geração de energia solar. O sistema de geração de energia aqui do prédio é de pequeno porte. São 12 placas solares que têm capacidade para produzir mais de 3 mil watts de energia. O suficiente para funcionar até quatro aparelhos de ar-condicionado. O investimento foi em torno de R$ 30 mil e o prazo de retorno desse valor está estimado em até seis anos. A produção própria representa cerca de 35% do consumo do prédio. A prioridade do uso é para os aparelhos de ar-condicionado, depois para iluminação e outros equipamentos elétricos. O engenheiro responsável pela instalação do sistema explica como funciona a produção de energia. Esses painéis vão absorver a energia do sol e não calor e vão gerar energia elétrica diretamente. A energia elétrica desses painéis, que é gerada em corrente contínua, em forma de corrente contínua, vai para um equipamento chamado inversor e vai transformar a energia dos painéis em uma energia muito parecida com a energia da concessionária. Dessa forma, ele vai sincronizar a energia dos painéis com a energia da concessionária. É como se fosse uma pia com duas torneiras. Quando a água se junta, cai a água das duas torneiras na pia, você não vê a diferença. A geração de energia pelo próprio consumidor está em alta no país. Em quatro anos, o número de conexões de micro e mini geração de energia superou 7 mil instalações. Passou de quatro conexões registradas em dezembro de 2012 para 7.658 ligações em janeiro de 2017. A fonte mais utilizada pelos consumidores geradores é a solar, com 7.568 adesões, seguida da eólica, com 45 instalações. E quem tem interesse em produzir a própria energia deve seguir alguns procedimentos. Ele tem que pedir um acesso à rede para essa solução e certamente com um projeto já idealizado, já pensado. E se ele não tiver conhecimento do assunto, certamente através de uma empresa que presta esse tipo de serviço, que vai sugerir ou que vai oferecer para ele qual é a melhor solução para aquele caso dele. Então ele tomando a decisão de fazer, tem que procurar a concessionária, que é ela que vai dar todas essas autorizações e viabilizar o processo de acesso à rede.